Toma posse com o presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. É um mero cumprimento do regimento. O artigo 12, você tem uma rotatividade a cada dois anos, sem ter recondução imediata, há uma rotatividade entre os ministros daquela corte e tal. Portanto, é um ato meramente burocrático e formal. Eu não sei por que eles fazem festas e tal. Coisas absurdas. Quando Joaquim Barbosa assumiu a presidência da Suprema Corte, fizeram uma festa que depois, à noite, o ministro Luiz Fux ficou tocando guitarra e cantando Tim Maia e tal. Quer dizer, é um negócio ridículo. Agora teremos o Caetano Veloso cantando o hino nacional. O mesmo Caetano Veloso que, dias atrás, em Paris, lavando a Madeleine, a igreja, as escadarias, num show, disse que, olha, no Brasil o cumprimento agora é assim, bom dia, fora Temer, boa tarde, fora Temer, boa noite, fora Temer. O mesmo que diz que toda a solução adotada foi inconstitucional, vai estar cantando o hino nacional por solicitação, por convite da presidente da Suprema Corte Brasileira em pleno STF. Coisas do Brasil. Então, Carmem Lúcia já ficou um pouco atrás. Por quê? Porque eu conheci a sua ação na ação penal 470, no processo mensalão, ela foi bem. Presidente do Tribunal Supreleitoral, trabalhou bem dentro dos limites do que é possível trabalhar bem no Brasil. Agora, de um lado, convida o Caetano Veloso para cantar o hino nacional. Segundo, convida protocolarmente, mesmo que seja protocolarmente, Luiz Inácio Lula da Silva, o criminoso humor da república. Meu Deus do céu. Eu espero que seja só desse dia 12. Depois, a presidente, Carmem Lúcia, honre, e ela até agora, ao menos, excetuando essas duas coisas, que me desagradou, ela desempenhou bem seu trabalho com o ministro do Supremo Tribunal Federal, ela faz com que a Corte defenda a Constituição. Essa é a questão central. STF é para defender o seu guardião da Constituição. E não foi agora o seu presidente, recém saído, a 31 de agosto, quando, na sessão do julgamento final do impeachment, Ricardo Lewandowski rasgou a Constituição. O STF tem uma tarefa fundamental. É defender a Constituição. E defender a Constituição é defender você. Defender a cidadania. Ao longo da sua história, desde 1890 até hoje, o STF sempre foi omisso, em termos de defesa do cidadão, em mais de 100 anos. Sempre defendeu os pederosos. E sempre buscou soluções, nem sempre de respeito à Constituição. Portanto, a tarefa fundamental de Carmem Lúcia é uma. Transformar o STF em uma corte séria, e não uma mera puxadinha do Palácio do Planalto, e, principalmente, cumprir a Constituição.